Mas que vergonha Mas que vergonha Que coisa feia Homem de quarenta anos Com brinquinho na orelha Que coisa feia sou Mas que vergonha Quem já foi homem de fato Hoje está orvendo a proia Eu conheço um homem forte Com pinta de garanhão Tem um corpo de atleta E um tipo de machão Eu já vi mulher bonita Endoidar por esse moço Mas da fruta que ela gosta Ela engole até o caroço Mas que vergonha Que coisa feia Homem de quarenta anos Com brinquinho na orelha Que coisa feia sou Mas que vergonha Quem já foi homem de fato Hoje está orvendo a proia A mulher do meu amigo Está em outra jogada Abandonou o marido E tem uma namorada Com machão pra se vingar De quem manchou o seu nome Não quer saber de mulher E foi morar com outro homem Mas que vergonha Que coisa feia Homem de quarenta anos Com brinquinho na orelha Que coisa feia sou Mas que vergonha Quem já foi homem de fato Hoje está orvendo a proia Mas que vergonha Que coisa feia Homem de quarenta anos Com brinquinho na orelha Que coisa feia sou Mas que vergonha Quem já foi homem de fato Hoje está orvendo a proia